Rendas Urbanas de São Paulo Edifício Martinelli O prédio foi construído em 1929 e famoso pela maravilhosa vista que proporciona de seu vigésimo sexto andar. Mas como todo prédio antigo, ele também tem suas histórias. As mais famosas são de dois assassinatos que ocorreram no local entre 1947 e 1960 Com tase de uma mulher loira e sem rosto caminha pelo prédio durante a noite também há relatos de portas de armários que batem sem uma explicação lógica. Acompanhe meu perfil para mais lendas.